O que é tudo de bom pra você? Bom, seguinte ó, a Geogodói, caros ouvintes, a rede social é uma coisa incrível, né? As pessoas fazem vídeos, passam rapidamente, as informações voam. E chegou pra mim aí um jovem tentando imitar o Márcio Silva, Geogodói. O que que eu faço, Geogodói? Vamos acionar o VAR e o T-7. É, vamos acionar a assessoria jurídica aqui da Rádio Alternativa, porque senão pode fazer, né? Então, jovem tentando imitar o Márcio Silva. E nós vamos ter que colocar esse jovem aqui no ar, vivo, hein? Vamos ver se a gente consegue colocar aqui. Esse jovem, então, tentando imitar aí o Márcio Silva. E tô bravo com esse assunto, gente. Vamos ter que resolver essa questão aí com esse jovem. E vamos colocar, então, aqui ao vivo pra ouvir. O jovem, vamos lá, então. E galera, aqui é um acidente, ó. Aqui é um acidente, ó. Como vocês podem ver aqui, ó. Márcio Silva, Jiruá. É um acidente aqui na Hortência. Entendeu? Aqui, ó, um acidente na rótula envolvendo o cabelo de lixo, ó. Entendeu? É isso aí, pessoal. Márcio Silva aqui, ó, no plantão. Entendeu? É um acidente aqui, ó. Como vocês podem ver ali atrás, ó. Acidente aqui, ó, pelo outro ângulo, ó. Tá aí, então, né? O Schwab... Aliás, recebi... Eu não sei quem que é, rapaz, esse jovem, hein? Mas recebi aqui, né? Rapazes, tentando me imitar. Que legal, hein, cara? Que legal. Que bom, que bom. Que bom aí. Pessoal, que puder imitar também, pode mandar pra nós aqui. Se você quiser imitar o Agil Godoy também, manda pra nós que nós vamos divulgar aqui, né? Que legal. E falando sobre... Sobre... A pessoa tirando onda ali, Agil Godoy. Mostrando mais a testa, mais o rosto do que a própria imagem lá no fundo, né, cara? Que legal, né, cara? Show de bola aí. Brigadão aí pela... Pela tentativa da imitação. Acho que... O que tu acha, Agil Godoy? Ficou parecido, Agil? Ficou, ficou bom. Ficou bom? Ficou bom? Então, se o pessoal que quiser fazer imitação, manda pra nós aqui. Manda pra nós que nós vamos divulgar aqui na Rádio Alternativa, tá? Então tá aí o jovem tentando imitar o Márcio Silva. No plantão. O que que achou? Valeu, aquele abraço.